Música Nessa aula eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as nomenclaturas que existem dentro da área da surdez, certo? Vamos começar por povo surdo. Quem são as pessoas que fazem parte do grupo de povo surdo? Todos os surdos, de uma forma geral. Quando se fala povo surdo, pode ser todos os surdos do mundo, certo? Quando se fala comunidade surda, aí já não são só os surdos, são todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta fazem parte da vida da pessoa surda. Por exemplo, os familiares, as pessoas que participam das associações de surdos, os amigos, os vizinhos, os parentes, os professores, os intérpretes. Vocês, inclusive, fazem parte agora da comunidade surda porque estão aprendendo uma língua que é dos surdos, certo? A língua de sinais. Então, a diferença entre povo surdo e comunidade surda é essa. Povo surdo somente surdos, comunidade surda todas as pessoas. Uma terminologia bastante comum de se ouvir nas mídias, inclusive, é o termo surdo-mudo, certo? Então, eu quero explicar para vocês que existe uma diferença entre surdo e mudo. Para a pessoa ser surda, ela precisa ter um impedimento auditivo, que a impeça de ouvir, certo? Então, essa é a pessoa surda, ela tem um diagnóstico de surdez, certo? A pessoa muda, ela vai ter um impedimento de fala e não necessariamente de audição. Ela vai ter um problema nas cordas vocais, no aparelho fonador, de emitir sons, certo? O surdo, ele consegue emitir sons. Inclusive, nós temos surdos que falam, que conseguem articular palavras, frases. Então, eles têm som, eles conseguem emitir sons. Então, não é correto chamar o surdo de mudo, certo? Então, eu conheço pessoas surdas e conheço pessoas mudas, mas eu não conheço uma pessoa surda que seja muda, certo? Então, esse termo surdo-mudo não é correto, tá bom? Então, não pode falar isso no fórum, no chat, nos trabalhos de vocês, surdo-mudo. O que se pode falar, então, professor? Apenas surdo, né? Essa é a terminologia utilizada para as pessoas que têm o impedimento de ouvir. Surdos, surda, né? Apenas isso, certo? Essa outra nomenclatura diz respeito, então, à língua de sinais. Vocês já ouviram, provavelmente, as pessoas se referindo à língua de sinais ou à língua brasileira de sinais como linguagem de sinais. Existem autores como Saussure, como Viotti, entre outros, que explicam a diferença que há entre linguagem e língua, certo? A linguagem é algo mais individual, certo? A linguagem é algo amplo, né? Você não consegue estudar a unidade da linguagem por ela ser ampla demais. Um exemplo que eu posso dar para vocês de linguagem são os sinais de trânsito. O semáforo, por exemplo, né? Quando o semáforo está vermelho, a pessoa interpreta uma ordem nessa cor vermelha de parar. A pessoa para porque o sinal está vermelho. Mas nós não paramos na rua diante de uma pessoa que está usando uma blusa vermelha, por exemplo. Então, vejam que há uma diferença entre o semáforo vermelho e a blusa vermelha. Porque o semáforo traz um código de comunicação, tem uma interpretação por trás. Então, esse código é um tipo de linguagem. A pessoa não precisa interagir com outra pessoa para entender a mensagem que o semáforo traz. Já a língua, a língua ela faz parte de uma nação. Ela é o idioma de uma nação. E a língua ela possui unidades que nós conseguimos estudá-las, né? Por exemplo, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, tudo isso constitui a língua, né? Então, a língua é algo de uma nação. E mais um detalhe, vocês já ouviram alguém se referir à língua portuguesa como linguagem portuguesa? O meu idioma é a linguagem portuguesa, ou eu falo por meio da linguagem portuguesa? Lógico que não. Nós falamos língua, né? Porque ela é oficializada como língua. Da mesma forma, a língua de sinais no Brasil, né? Ela é oficializada como língua brasileira de sinais, que é por meio da lei 10.436, certo? 2002. Ela foi oficializada no Brasil. Então, o correto é sempre se referir à língua de sinais, de uma forma geral, né? Para todas as línguas, ou língua brasileira de sinais, para a nossa língua específica do Brasil. Capovila, que é o Fernando Capovila, um estudioso da língua de sinais, da área da surdez, da USP, ele traz uma outra nomenclatura, ele traz a língua de sinais brasileira. Mas esse aspecto, eu quero que vocês leiam no e-book, né? Existe lá na plataforma, lá no seu ambiente, um e-book que foi elaborado exclusivamente para as nossas aulas. Nesse e-book, a professora explica detalhadamente todos os termos que são utilizados pelos pesquisadores, pelos estudiosos, por professores, em relação à língua de sinais, certo? Língua brasileira de sinais ou língua de sinais brasileira, certo? Então, vocês podem fazer a leitura no e-book para ficar mais clara esse conteúdo, essa explicação, ok? Bons estudos! Música Música Música